Eu não bebo álcool e eu sofro preconceito por causa disso E lá estou eu na pista de dança Bessa rara, bessa rara Com meu suquinho, com meu suquinho Pra vocês verem que eu não tô brincando quando eu falo que existe o preconceito contra as pessoas que não bebem Aprenda com a tia Luara Como enganar todo mundo e respeitar você mesmo Desejo a todas inimigas vida longa Eu não bebo álcool e eu sofro preconceito por causa disso Eu vou lutar pelos direitos das pessoas que não bebem álcool Então sempre que eu vou no restaurante, no barzinho, é mais ou menos assim Pega o menu, que no caso não tem o George Clooney na maioria das vezes É, por favor, me vê dois George Clooney's O combo, sim, com o cheddar Tem um pra viagem também, né? Só por via das dúvidas E pra beber, deixa eu ver Tem cerveja, vodka, tequila, whisky Vinho? Não, vinho não Tem o suco Quando você fala suco na mesa Todo mundo para o que tá fazendo Olha pra você Tão, tão, tão Suco você tá tomando de viagem com você Você tá doente, você tem algum problema O que que tá acontecendo com você? Aí você fala Eu não bebo Pronto Acabou o clima Fique sabendo que você já será a pessoa estigmatizada ali na mesa Ninguém mais vai querer ser seu amigo Ninguém mais vai querer dar risada com você Todo mundo vai deixar sem graça Você pode ser o Whindersson Nunes Se todo mundo saísse com o Whindersson Nunes numa mesa de bar E de repente ele falasse Ai gente, eu não bebo Mas nem dele eu dar risada mais Mas antes de continuar reclamando e lutando pelos direitos das pessoas que não bebem álcool Eu quero falar que eu entendo as pessoas que julgam E quando você bebe, você tem todos os seus estados alterados, né? No seu cérebro, você baixa a sua guarda Você fala coisas que você não falaria sóbrio Você faz coisas que você não faria E a pessoa bêbada, imagina que a pessoa sóbria que está ali Está ali para julgar, né? Está ali para olhar, tirar fotos Guardar para a eternidade Para te acordar no dia seguinte e falar Eu sei o que você fez também, sua passada Mas uma pessoa que não bebe E age dessa forma de ficar julgando De não querer se envolver com grupos De não querer brincar Para começo de conversa, ela já nem estaria ali por livre e espontânea vontade Tirando as pessoas que são introvertidas Que estão ali, mas não querem estar Tem pessoas como eu E lá estou eu na pista de dança Comeu suquinho, comeu suquinho Ai sol, vai embora, vai embora Vai embora Já aconteceu várias vezes de eu estar lá dançando com suco na mão A pessoa achar que é bebida Chegar para mim e falar assim Luara, já deu por hoje, né? Chega de beber E tentar tirar o copo da minha mão E eu assim Meu, é suco de laranja E a pessoa Ai, tá bom, Luara O motivo pelo qual eu não bebo Eu odeio o sabor de bebida alcoólica Eu não sei, gente Meu paladar é meio de criança A primeira vez que eu experimentei Que eu odiei Eu fiquei assim Eu senti aquele álcool saindo assim Pelas minhas narinas Nossa, que coisa horrível Para que eu vou tomar isso? E as pessoas Não, vai que você se acostuma Mas para que eu vou me forçar Acostumar com uma coisa que tem um gosto ruim Que pode me trazer problemas de saúde E que pode potencialmente me deixar viciada em algum ponto Para que eu vou fazer isso? Se eu já tenho uma ótima interação social com as pessoas Se eu só pareço bêbada na vida real Para não dizer que eu nunca abro uma exceção Tem uma bebida apenas que eu Não é que eu gosto De falar assim Ah, Luara, você prefere um todinho ou essa bebida? Um todinho, obviamente Agora Está todo mundo tomando Um dia que eu estou mais assim Está lá Aí eu tomo Champanhe Ah, gente Patrícia é Patrícia, né? Eu não escolhi Eu juro que não é pelo glamour da coisa É simplesmente porque eu não sinto tanto gosto de álcool Como nas outras bebidas Então agora Ano novo, por exemplo Eu pego uma tacinha de champanhe E é o que eu tomo na noite inteira A pessoa olha para a minha taça Uma hora depois A taça ainda está igual A pessoa fala Nossa, Luara É a mesma taça ainda? E eu falo É a mesma taça ainda Mas eu vou ser a primeira A subir na mesa E arrancar toda a roupa Pode ter certeza Para vocês verem Que eu não estou brincando Quando eu falo Que existe preconceito Contra as pessoas que não bebem Eu achei um texto De um cara Metendo o pau Em quem não bebe Está em inglês Eu vou deixar aqui na descrição Para quem entender Mas eu vou só ressaltar aqui As melhores Barra piores, né? Partes Que ele escreveu As pessoas que não bebem São piores do que ciclistas Que andam na calçada E pessoas que se recusam A ter celulares Eu não estou falando De pessoas que estão grávidas Ou tomando remédios Que interagem De uma forma ruim Com a bebida Quer dizer É claro que está todo mundo Só esperando você acabar Seu maldito suco E ir embora Mas pelo menos A gente não vai falar mal De você pelas costas Copos pra cima Ou saia daqui Eu fico até mole Na moleza De preguiça De gente assim Se você quer beber E fazer coisas estúpidas Faz lá E bebe Faz as coisas idiotas Seja feliz Não importa se tem alguém Sóbrio do seu lado Ou não E se você quer ficar sóbrio Não interessa Se tem um monte de gente No seu ouvido Te azucrinando Pra você beber Ninguém é obrigado A nada Nesta vida Quando que a gente vai entender Isso Pelo amor de Deus Para você amigo Ou amigo que também não bebe Seja porque você não gosta Do gosto Pela sua idade Porque interage Com algum remédio Com religião Sei lá Qualquer coisa que for Eu vou dar uma dica Se você tá entre os seus amigos E você gosta de estar Naquele ambiente Assim como eu Tipo se divertindo É uma coisa que eles vão se acostumar Agora se você tá Num ambiente de negócios Existe realmente Este preconceito Da pessoa não confiar Em quem não bebe E isso pode te prejudicar Se você é uma pessoa Que trabalha com negócios Que vai em reuniões Assim na empresa Eu percebi isso Infelizmente É uma coisa Que é muito forte Então Faça como eu Peça um suco Aí se a pessoa quiser Colocar no copo americano Você fala Ai não Coloca na tacinha ali De drink Pronto Resolvido Você toma o seu suquinho Ninguém vai te questionar nada Ninguém vai te encher o saco Você vai continuar Sóbrio E a vida vai seguir Aprenda com a Tia Luara Como enganar todo mundo E respeitar Você mesmo Que é isso que importa Não esquece de se inscrever No meu canal Um beijo E até a próxima Mua 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 Mua